Olá pessoal, como vai? Espero que tudo esteja bem com vocês. Que nós vamos estar aqui juntos, aprendendo inglês. Provavelmente, alguns de vocês conhecem esse tema, que está aqui embaixo. Vocês devem conhecer, porque foi a nossa primeira aula, que nós tivemos fazendo, creio que cinco meses atrás, mais ou menos. Quando nós iniciamos. E por isso, hoje eu gostaria de falar algo muito importante quando nós vamos aprender inglês. Vou estar dando uma dica, não apenas uma, porque conforme nós estivermos lendo o texto, eu for trabalhando, eu vou estar compartilhando com vocês várias dicas. Então, desde já, peço para você, principalmente nesse nosso período de live, a importância de você ter um caderno. Eu sempre falo isso nas aulas anteriores, vocês vão ver eu falando acerca do caderno. É muito importante você reservar um caderno somente para você estar aprendendo inglês. Se você ainda não tem, você tem tempo de comprar um caderno, ou pegue uma folha e faça as anotações, porque eu vou estar dando muitas dicas para você. Você que quer aprender a falar um outro idioma. E como está nesse título aqui, a importância da repetição. Então, apesar de nós termos feito essa aula de uma forma diferente, você que gostaria de aprender de uma forma diferente, eu creio que nesse canal tem três vídeos. Você pode voltar os vídeos todos. É o terceiro vídeo. Você vai estar vendo assim, The Baby and the Ball. Aprenda inglês em dez minutos. Uma coisa assim. Agora eu não estou lembrando exatamente, mas depois eu vou deixar aqui para vocês no comentário. Os comentários. E você pode estar revisando, porque ali você vai estar ouvindo a pronúncia de uma professora e a pronúncia de um nativo. Nesse exato momento, eu vou estar trabalhando com vocês. Vou estar lendo ele em inglês. Eu vou estar traduzindo ao mesmo tempo. Mas não vou estar escrevendo em português. O texto já está escrito em inglês. Então, se você queira pegar as anotações, você pode voltar. Que você vai ver nesse vídeo que eu recomendei para você. Mas eu não quero estar tomando muito tempo. Vamos já direto no assunto. Porque eu sei que o que você quer aqui é estar aprendendo em inglês. E nós vamos estar tendo outras lives também. Então, desde já. Peça agora nesse momento. Deixa lá o seu like abençoado. Deixa lá um like. E também, eu sei que você não é egoísta. Você quer que outros dos seus amigos aprendam inglês também. Então, o que você pode fazer aqui para ajudar no nosso canal, para o nosso crescimento. Você pode, nesse momento agora, pode colocar, indicar para mais cinco amigos seus. Pode colocar em alguns outros grupos. Para nos ajudar aqui no crescimento. Para que você possa ter outras aulas com qualidade. E até mais tempo. Mais aulas. Se você quer aprender. Então, tá bom? Então, recomende aí para o seu amigo. Vire lá para o WhatsApp. Para os grupos que você tem. E esse aí é o tempinho. Agora, nós vamos estar entrando aqui. Sem muitas delongas. Nós já vamos estar começando exatamente agora essa aula. Então, como você está vendo aqui o tema. Para alguns de vocês é bem simples. Conhece algumas dessas palavras. Que está aqui. Que é the baby and the ball. Ao mesmo tempo que eu vou repetir. Vou traduzir para você. Na fala. E vou dar a oportunidade de você repetir também. Que é a importância da repetição. Como uma criança. A criança, como que ela aprende a falar? Ela aprende falando. Simplesmente falando. Ela comete erros. Vai tendo erros. Até que chega um certo tempo. Que ela já não comete mais erros alguns. Mas através da repetição. Então, eu quero motivar você. Nesse momento é você repetir juntamente comigo. As palavras que eu vou estar repetindo. Não se preocupe. Se você errar. Depois volte. Assista outras vezes. Com mais calma. Esse vídeo. Vamos lá então. The baby and the ball. Você pode dizer comigo. The baby and the ball. The baby and the ball. Então, vamos para o primeiro slide. Eu vou falar e vou traduzir. Primeiro eu vou estar lendo ele todo. Deixa eu só acertar essa parte aqui embaixo. Que ela está um pouquinho assim. Agora ficou melhor. Eu vou estar lendo ele todo. Para você pegar a pronúncia. Começar a acostumar o seu ouvido. E logo depois eu vou estar lendo. E vou estar traduzindo. Então, vamos lá. The father gave his baby a green apple. The baby tried to eat the apple. His mouth was too small. And he didn't have any teeth. His brother took the apple. His brother ate the apple. The baby cried. Ok? Essa é a leitura em inglês. Agora vamos estar acompanhando partes por partes. E eu vou estar traduzindo. Então, primeira. Vamos lá. Primeira parte. Você pode repetir comigo. The father. The father gave his baby a green apple. Repete comigo. The father gave his baby a green apple. Sua vez. Então, the father. O pai. Gave. Deu. É um verbo. No passado. Gave. His baby a green apple. His é um... Para... Baby. His baby a green apple. És um... Pronome possessivo. His. Eu não quero me deter muito. É... Eu vou estar falando aos poucos. Verbo. A gave. Pronome pessoal. Para a gente não estar muito preso à gramática. Mas depois, mais para frente, eu posso estar dando umas dicas. Senão, você fica... Mas o que é isso? O que é aquilo? E aí, você fica paralisado. E a intenção é que você fala. Então, his... É um pronome possessivo. Ou seja... His baby. Ele está falando do seu bebê. A green apple. Então, the father gave his baby a green apple. Então, o pai deu para o seu bebê uma maçã verde. Green. Verde. The baby tried to eat the apple. Então, o bebê tentou comer a maçã. Você pode dizer comigo? The baby. The baby tried to eat the apple. Então, o bebê tentou... Tried. Verbo para o passado. Comer a maçã. Aqui há uma coisa muito legal. Deixa eu marcar aqui para vocês. A diferença da primeira frase em inglês. Aqui, ó. Ela está até marcando. Marquei aqui em cima. Você pode ver. The father. Está marcado aqui. The father. Marquei aqui na tela. The father. A pronúncia. The father. E aqui, essa pronúncia é the... The apple. Ué, mas por que a pronúncia é diferente? É algo aqui interessante. Porque antes de vogal, a pronúncia... Você vai pronunciar aqui... The. O som de the... The apple. Mas antes de consoante... The father. Conseguiu pegar? Então, vamos lá. The baby tried to eat the apple. O bebê tentou comer a maçã. Vamos lá. His. His mouth was too small. Pode repetir comigo? His mouth was too small. Sua boca era muito pequena. And... He... He didn't have any teeth. Ele não tinha. He... He didn't... He didn't... Ele não tinha. He didn't have any teeth. Ele não tinha nenhum dente. He didn't have any teeth. Vamos lá. His brother. Seu irmão. Repete comigo. His. His brother. Brother. Esse som desse R é um pouquinho meio complicado. Que você não é brother. Não. Nada de... His brother. Esse som vai lá no... A tua língua vai meio que para trás. Brother. Ate. The apple. Ou seja. Ate. Ate. O verbo passado. Ate. No presente. His brother. Ate. The apple. Você pode repetir comigo? His brother. Ate. The apple. Seu irmão. Comiu. A maçã. E aqui embaixo. The baby cried. O bebê chorou. Você pode repetir comigo? The baby cried. What happened? The baby cried. The baby cried. Vamos dar uma passadinha então rapidinha aqui. The father gave his baby a green apple. The baby tried to eat the apple. His mouth was too small and he didn't have any teeth. His brother took the apple. His brother ate the apple. The baby cried. Outro slide agora. Vamos lá. Aqui. Vou falar o texto em inglês. Para vocês acostumando o ouvido de vocês. Claro que aquele que já está aqui um tempo conosco, acompanhou esse vídeo, vai facilitar. Então, não esqueça. De repente, você está entrando aqui agora. Há um vídeo. Um dos nossos primeiros vídeos. Está escrito em inglês em 10 minutos. É o primeiro. Ou é o The Baby and the Ball. Está bem lá. É o terceiro vídeo. No comecinho do nosso canal, cinco meses atrás. Você vai ver ele bem detalhadamente com um nativo e uma professora falando. E, ao mesmo tempo, você vai ver eu escrevendo esse texto. Aqui eu só estou falando. De repente, você está chegando aí agora. Então, se você está chegando aí agora, deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com outros amigos, outros grupos aí, conhecendo os seus. E eu sei que você também quer que os seus amigos aprendam inglês, né? Tenha essa oportunidade de estar fazendo isso aqui agora. Vamos lá? Então, eu vou ler o texto em inglês. E logo depois, eu vou traduzir. E eu quero que vocês pronunciem as palavras juntamente comigo. Vamos lá? His brother gave the baby a red ball to play with. The baby smiled. His brother took the ball from the baby. He rolled the ball on the floor. The black and white dog picked up the ball. Então, vamos lá. Vou traduzir agora. E logo depois, você vai pronunciar juntamente comigo. His brother, seu irmão, gave the baby a red ball to play with. Seu irmão deu ao bebê uma bola vermelha para brincar. Ou seja, para brincar, ele deu uma bola vermelha para brincar. Esse with, ele é um pouquinho diferente da estrutura do nosso inglês. Mas, por que não o if antes e depois no final? Isso aí é uma coisa que, aos poucos, você vai entender. Porque a gramática, a estrutura do inglês é totalmente diferente do português. Então, às vezes, você vai querer traduzir ao pé da letra. Então, não é tão fácil fazer isso. Porque nós estamos aprendendo um outro idioma. Que tem uma estrutura totalmente diferente. Que a gramática é diferente. Então, algumas coisas ele vai mais em entender do que traduzir palavra por palavra. Então, aqui, o sentido da frase é His brother gave the baby a red ball to play with. Ou seja, seu irmão deu uma bola vermelha para o bebê brincar com ela. Ou seja, com a bola. Então, você pode repetir comigo agora. His brother gave the baby, o bebê, a red ball. Uma bola vermelha, to play with, para brincar com ela. Para brincar com a bola. The baby smiled. Ou seja, o bebê sorriu. The baby smiled. 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 The baby smiled. O bebê sorriu. His brother took the ball from the baby. Você pode repetir comigo? His brother. His brother took the ball from the baby. Seu irmão pegou a bola do bebê. Vamos lá. He rolled the ball on the floor. Ou seja, ele rolou. Imagine uma bola assim, um irmão pegando a bola e jogando ela assim no chão e ela rolando. He rolled. Ou seja, ele rolou a bola no chão. Floor. The black and white dog. Repete comigo. The black. O que é black? É cor black. É uma cor escura. Black. Black. The black. And white. White. Essa cor é bem conhecida. É a cor branca. The black and white dog. O cachorro. Preto e branco. Pick it up the ball. É aqui você falar pick up. Pode falar pick up ou pick it up. Que é pegou. Tipo assim, pick it up. Pick it up. Você pegar. Só que é no passado. Porque ele pegou. Pick it up. Pick up. Pick up é pra você pegar. É utilizado muito a questão de no aeroporto. Um exemplo, eu estou conversando com um amigo. Aí de repente eu falo. Ah, eu pick up you at the airport. At 5.30. Ah, eu vou pegar você no aeroporto às 5.30. Pick up. É muito utilizado. Pra passageiros. Aqui mesmo. Quando eu estava trabalhando na UB. Então, eu utilizava muito essa palavra. Pick up. Pick up. E drop off. Que é o. É. Tipo, pegar. É você ir pela pessoa. E drop off é você deixar. Ou seja, eu estou com o meu passageiro. Eu vou deixar ele. Aí eu drop off. My passage. Vou deixar ele no aeroporto. Então. The black and white dog. Pick it up the ball. O cachorro preto e branco. Pegou a bola. Vamos lá. Dar mais uma passadinha. Junto aqui agora. Então preste atenção. Vamos ver se agora facilitou a questão do entendimento. His brother gave the baby a red ball to play with. O seu irmão deu ao bebê uma bola vermelha para brincar com ela. Ou seja, a bola. The baby smiled. O bebê sorriu. His brother took the ball from the baby. Ou seja, pegou. Took. Take. É pegar. He rolled the ball on the floor. Ele rolou a bola no chão. And the black and white dog picked up the ball. O cachorro preto e branco pegou a bola. Vamos lá. Mais um slide agora. The dog chewed the ball. Ou seja, chewed. O que é o significado dessa palavra? Chewed. Ou seja, mastigou a bola. The dog chewed the ball. Repete comigo. The dog chewed the ball. The baby cried again. O bebê chorou novamente. Você pode até dizer cried again. Mas aqui os americanos estão acostumados a fazer esse link direto. Ele faz um link da consoante com a vogal. Como pick it up. Um exemplo que eu te dei. Então aqui eles vão dizer the baby cried again. E é uma coisa meio engraçada para que esse B ele tem meio que um som de R. Muitas das vezes vocês vão perceber isso no inglês. Muito engraçado. Porque é um D, né? Cry. Poder você pensar é assim. Cried again. Cried again. Mas ele tem um som de R. Então vocês vão ouvir uma pessoa que é nativa falar assim. Cried again. The baby cried again. Cried again. Você pode dizer. Mas é bom tu acostumar. Cried again. Que é no passado. Chorou. His brother picked it up. Olha aqui mais um exemplo. Pick it up. Pick it up. His brother picked it up the cat. Ou seja. Seu irmão pegou o gato. He put the cat on the bed with the baby. Ele colocou o gato em cima da cama com o bebê. Aqui tem uma coisa muito legal que eu vou separar aqui para vocês. Eu creio que vocês vão entender porque a gente ouve muito isso no Brasil. Algumas músicas, né? Especialmente. Ou seja. He put. Aqui, ó. He put the cat on the bed with the baby. A gente já escuta muito a música que fala the books on the table. The books on the table. The books on. Os livros. The books on the table. Os livros. Em cima da. The books on the table. On. On. Ele representa em cima. The books on the table. Next. Do lado. In the front. Na frente. Behind. Atrás. In. Inside. Já estou dando algumas dicas para você. Next to. Behind. Então, on. Ele representa assim. Em cima. The books on the table. Porque está em cima da mesa. Então, he put the cat on the bed with the baby. Ou seja. Ele colocou o gato em cima da cama com o bebê. Vamos ler mais uma vez. The dog chewed the ball. O que é chewed? Você pode repetir comigo. The dog chewed the ball. Ou seja. Mastigou. The baby cried again. O bebê chorou. Novamente. His brother picked up the cat. Isso aqui é um telefone. Isso aqui é um telefone. Mas ele pegou. Um exemplo. Pick it up. The cat. He put the cat on the bed with the baby. Repete comigo. He. Ou seja. Ele. He put the cat. Ele colocou o gato. On the bed with the baby. O que significa on em cima? Ok. Quarto. E já estamos indo para o final. Já estamos indo para o final. Então. Se você. Mais uma vez. Mais um stop. Se você está gostando. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários também. Já vou estar vindo aqui. Já vou estar entrando aqui. Nesse quarto ponto. Mas por causa. Por que isso? Antes eu não entendia muito bem. A pessoa fala. Nossa. Fica pedindo para deixar o like. Pedindo para deixar comentário. Para se inscrever no canal. Mas agora que eu tenho estado no YouTube. Aproximadamente há cinco meses. Eu entendo. Porque. Senão o YouTube. Ele não recomenda. É o algoritmo do YouTube. Se você não deixa o like. Se você não faz comentário. Ele não recomenda para outras pessoas. Isso é muito importante. Para o nosso conhecimento. Para o nosso crescimento. E assim. É algo que eu gosto muito. É ensinar. Já estou fazendo o que? Já estou preparando algumas aulas. Deixa eu ver. Isso aqui é ao vivo. Vou até pegar aqui para vocês. Vou sair daqui. Já estou voltando. Aqui. Para nós. Nós vamos. Tem que colocar. Remócio. Não estou esquecendo. Que eu estou com. Breve. Breve. Nós vamos estar. Fazendo algumas aulas. Com música. Já estou. Separando aqui. Já está. Guardado aqui do meu lado. A pasta. Deixa eu colocar aqui. O violão. Depois o teclado. Também. Isso aqui. Porque isso aqui é tudo ao vivo. Aqui. Já está aqui. Watch it. Em inglês. As músicas. Em inglês. Nós vamos estar aprendendo também. Vamos estar colocando. Já estou. Já treinando algumas. Para compartilhar com vocês. Entendeu? Então. Tem muita coisa boa aí. Já vindo aí. Isso aqui. Para nós. Já é um grande passo. Porque já estava há bastante tempo. Imagina alguém. Pessoal. Um bate-papo aqui. Bem curtinho. Já estou indo para o final. Imagina alguém. Que não está acostumado. A mexer em nada. Na internet. Muito mal postava uma foto nas redes sociais. Imagina uma pessoa. Ter que descobrir essa plataforma. Aqui agora. Como colocar no YouTube. Isso tudo. Tendo que pesquisar. Com algumas ajudas. Quero até agradecer a minha irmã. Também. Que tem me dado ajuda. Algumas coisas que tem pesquisado. Já que eu falei das redes sociais. Ó. Nós. Eu vou estar deixando aqui o Instagram. Para vocês. Olha. Eu tenho colocado no Instagram. Quase todos os dias. Estamos fazendo um quiz. Para você estar aprimorando. A sua escrita. Também no feed. Palavras. Muitas palavras. Para as frases. No nosso Instagram. E você pode aprender. É jogando. Um dia sim. Um dia não. Tem colocado algum quiz lá. Com algumas informações. Preposições. No nosso Instagram. Vou estar deixando aqui também. Para você. Para você estar entrando lá. No Instagram. Que. Imagina. Quase todos os dias. Essa oportunidade. Que você vai estar tendo. E se você quer algo mais específico. De gramática. Até no Twitter também. Estou colocando algumas coisas. Então. A gente tem aí. Agora. Tem o. YouTube. Instagram. Tweet. E. Bem próximo. Já tenho preparado. Que nós vamos ter uma. Plataforma aí. Com os cursos. É que você vai poder. Estar entrando. Já estou elaborando. Essa plataforma. Essa plataforma. Já está pronta. Mas. Enquanto isso aí sim. Você pode estar. Já aprendendo. Enquanto. Você já tem aqui. Três redes sociais. Para poder estar aprendendo aí. Ainda mais. É ótimo. Porque. Estamos começando agora. Você vai desenvolvendo. Um raciocínio. Ou seja. Você não vai pegando. É ruim a dessa. Exemplo. Você começa a estudar. Na escola. Aí. Você chega no meio do ano. Imagine. Quando chega no meio do ano. Fica praticamente. Como o pessoal fala. Como o cego. No tiroteio. Fica perdidíssimo. Assim. No começo. É muito bom. Porque. Tem como. Você está. Acompanhando. O raciocínio. Do professor. Das pessoas. Que estão estudando. Mas vamos lá. Sem demônios. Vamos entrar aqui. Nozamente. Já estamos indo para o final. Então. Vamos lá. The baby pulled. The cat's tail. Ou seja. The baby pulled. Pulled. Ou. The baby puxou. The cat's tail. Ou seja. O bebê puxou. O rabo. Do gato. The baby pulled. The cat's tail. The cat jumped off. The cat jumped off. The bed. O gato pulou. Da cama. The dog chased. The cat. O cachorro perseguiu. O gato. The baby cried again. Ou o bebê chorou novamente. Aqui. Eu imagino que alguns de vocês que não conhecem. Aqui nesse apóstrofe. Eu tenho muito isso no inglês. Aqui um exemplo. Tá marcado aí. Cat's tail. Que é. O rabo. Do gato. Imagine você lendo de trás pra frente. Um exemplo. Július house. Casa do Júlio. É algo que nós não temos. Algo que nós não temos. Assim. No português. Essa estrutura. Mas não é tão difícil não. Conforme vocês vão estudando. Vocês vão pegando. Aos poucos. Então. The baby pulled. The cat's tail. O bebê puxou o rabo do gato. The cat jumped off. Ou seja. Esse jumped. Jumped off. Ele representa. Ou seja. Pulou. Pulou. The bed. Pulou da cama. Lembra que ele estava on. Estava em. Ele estava em cima. The dog chased the cat. O cachorro perseguiu. Agora imagina a sua mente. Imagine um cachorro perseguindo um gato. Você agora repete assim. The dog chased the cat. O cachorro perseguiu o gato. The baby cried again. O bebê chorou novamente. Esse bebê. Nossa. Ele chora todo o tempo. Então vamos lá. Repete juntamente comigo. The baby cried again. O bebê chorou novamente. E agora. Nós já estamos indo. Para a nossa parte final. Para estar terminando. Com essa aula. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Espero que vocês estejam indicando para outras pessoas. Incentivando. Nós temos aí uma aula aí no YouTube. Ela está começando agora. Então. Você pode estar convidando outras pessoas. Vamos lá então. Nesse último. Deixa eu só ver. Para poder ver se estou certo. Sim. É o último slide. His brother let the baby hold a blue ball. The baby played with the ball. The baby was happy. Ok? Vamos lá. Vamos traduzir agora então. His brother let the baby hold a blue ball. Seu irmão deixou o bebê segurar a bola azul. The baby played with the ball. O bebê brincou, jogou, brincou com a bola. The baby was happy. Agora no final o bebê ficou feliz, né? Porque, nossa, quantas vezes esse bebê chorou nessa aula aí. Então, vamos lá. Pronuncia juntamente comigo. His brother let the... His brother... His brother. Let the baby hold a blue ball. Let the baby. Diga comigo. Let the baby hold a blue ball. Segurar a bola azul. The baby played with the ball. The baby played. Played. Quase não... Não é play D, não. Played. Quase não sai o som do dedo. O F. O F. Tem que... Esses TH... Mais à frente eu vou estar dando uma... Vou estar dando... Vou estar explicando para vocês que... Conto ver... Que nem o exemplo do thank. Thank. Tem que botar mesmo a linguinha para fora. Dá a linguinha. Pode me dar a linguinha. Não tem problema não. Não estou nem vendo vocês. Vejam. Só eu, né? Estou aqui vendo vocês. Então... Quando vê esse TH... Tem que botar a linguinha para fora. Um exemplo. Smith. Smith. Que é Smith. É aquele filme do... Smith. Só que a gente... Não fala em inglês Smith. Fala Smith. Um exemplo. With. Thank you. The... The baby. The baby. The baby. The baby. Só o B. Que é diferente. Que é aquele que eu expliquei para vocês. Então... The baby played with the ball. The baby was happy. Ok, pessoal? Então... Aqui, basicamente, nós já terminamos aqui com a nossa aula. E... Vamos então dar uma recapitulada. Breve. E a gente fecha. The baby and the ball. O bebê e a bola. Vamos lá. The father gave his baby a green apple. O pai deu para o bebê... The father gave his baby a green apple. O pai deu para seu bebê uma bola verde. The baby tried to eat B apple. O bebê tentou comer uma maçã. His mouth was too small and he didn't have any teeth. Sua boca era muito pequena. Ele não tinha nenhum dente. His brother took the apple. Seu irmão pegou a maçã. His brother ate the apple. Seu irmão comiu a maçã. The baby cried. O bebê chorou. His brother gave the baby a red ball to play with. Seu irmão deu ao bebê uma bola vermelha para brincar com ela. The baby smiled. O bebê sorriu. His brother took the ball from the baby. Seu irmão pegou a bola do bebê. He rolled the ball on the floor. Ele rolou a bola no chão. The black and white dog picked up the ball. O gato, o gato não, o cachorro, preto e branco, pegou a bola. The dog chewed the ball. O cachorro mastigou a bola. The baby cried. O bebê chorou. His brother picked up the cat. Seu irmão pegou o gato. He put the cat on the bed with the baby. Ele colocou o gato em cima da cama com o bebê. The baby pulled the cat's tail. O bebê puxou o rabo do gato. Esse bebê também. The cat jumped off the bed. O gato pulou da cama. The dog chased the cat. O cachorro perseguiu o gato. The baby cried again. O bebê chorou novamente. E aqui o último. His brother let the baby hold a blue ball. Seu irmão deixou o bebê segurar a bola azul. The baby played with the ball. O bebê brincou com a bola. The baby was happy. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a nossa aula de hoje. Alguns de vocês já viram ela cinco meses atrás. Mas eu quero dizer para vocês mais uma vez com a mesma frase que eu comecei no começo. O poder da repetição. É muito importante. A repetição. Assista esse vídeo mais vezes. Faça anotações. Se você não tem, então pegue aí o caderno. Faça anotações. Que é muito importante. E se você tem outros materiais antigos em inglês que você já dominou. Faça novamente. É muito bom isso. Para você estar aprendendo. A estar fixando na sua mente. Porque a repetição é muito importante. Ela vai levar você a estar aprimorando o seu inglês. Então, desde já, gostaria de estar desejando a vocês aí, mais uma vez, as boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui juntamente conosco. Nós teremos outras aulas. Então, como eu falo com você, se você chegou um tempo atrasado e não viu o começo da aula, volte lá no início. Compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E deixe os seus comentários também. Algumas coisas. Como é que vocês acharam acerca da letra. Se está tudo legal. Quer que aumente um pouco mais. O seu comentário é muito importante para mim. Para que eu possa estar melhorando, aprimorando. Para oferecer o melhor para vocês. Porque esse é o desejo do meu coração. Está oferecendo o melhor para vocês. Tá bom? Então, pessoal. Desde já. Um grande abraço aí a todos. E nós vemos na próxima vez. Tá bom? Vou fechar aqui agora isso aqui. Tchau.